Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais este Lado a Lado. Há 14 anos, o casal Fernanda e Rodrigo começou a produzir queijos em casa para consumo próprio. De lá para cá, eles vêm conquistando o paladar regional com uma linha diversificada de queijos de ótima qualidade. Eu converso no programa de hoje com a empresária Fernanda Bonani, que é sócia proprietária da Queijaria Bonani em Itu. Bem-vinda, Fernanda! Eu que agradeço pelo convite. Um prazer recebê-la e eu quero começar aqui o nosso papo no programa falando da outra parceria, não da parceria empresarial que você tem com o Rodrigo, mas da parceria amorosa, a história de amor que antecedeu a queijaria. Sim, Rodrigo e eu, nós estudávamos no colégio e a gente era adolescente e tal, eu paquerava ele e tal, mas acho que tudo tem a hora certa, né? Às vezes, Deus prepara lá na frente e depois de 10 anos nós nos reencontramos. E aí, um ano e meio nós casamos e estamos indo até hoje, graças a Deus. E ele teve um noivado no meio do caminho e você? Teve, não, eu não tive noivado, não era namoradeira, mas o Rodrigo foi noivo, tudo. Tanto é que quando nós começamos a namorar, nem noivar nós noivamos, nós já casamos. Já casaram. E Fernanda, quem teve a ideia de fazer queijos? O Rodrigo, ele adora a parte rural, né? A vida inteira ele gostou muito e a família dele é de Passa Quatro. E o sonho dele sempre era... Minas Gerais, né? Minas Gerais, Passa Quatro, Minas. E ele sempre gostou desse ramo e o tio dele lá em Passa Quatro fazia queijo. E aí o pai dele falou, então vai pra lá, fica um tempo lá, vai aprender, tem um laticínio lá do Chico, né? Que era um amigo da família. E aí ele ficou um mês mais ou menos lá, fazendo queijo. E aí veio pra cá e começou. E eu fiquei sabendo que ele teve uma vaca, que a primeira vaca que ele comprou chamava vaca Florinda. Florinda, foi a primeira vaca que ele nunca esquece. Que ele teve a sociedade junto com o irmão dele, né? Numa leiteiria. E a primeira vaca que ele comprou chamava Florinda. E você, nessa época, fazia o que de trabalho? Eu tinha uma confecção, uma loja de roupa. Que era a minha mãe e eu sócia, chamava Lila Modas. Lila Modas. Isso. Foi uma das aventuras que a gente faz por aí. Você chegou a fazer faculdade? Eu comecei a fazer faculdade de fisioterapia, porque eu gostava muito de fazer massagem, essas coisas. Sonhava sempre ser dona do meu próprio negócio, né? Mas, no meio do caminho, as coisas mudam. A vida vai levando a gente pra outras bandas, né? Sim, sim. Essas vezes eu levo pra um caminho que, graças a Deus, eu tô muito satisfeita. E Fernanda, conta pra gente agora, como que foi lá no começo? Porque vocês começaram a fazer pra consumo próprio? Quando foi que vocês decidiram começar a fazer pra venda? Como foi esse início, né? É, o Rodrigo, né? Tem a história do Rodrigo, né? Com o irmão dele. E depois a Fernanda e o Rodrigo, né? Eles faziam queijo pra consumo mesmo e depois começou a vender pra um, pra outro. Inclusive, tem uma pessoa que deu bastante força no início, que era o Décio, que tinha uma quitanda ali no bairro. E a gente ia vender, levava cinco pecinhas e tal. E ele foi uma pessoa que nos incentivou bastante. Hoje ele já faleceu, mas foi uma pessoa que deu a oportunidade, né? De a gente ir vender. Só que nós tínhamos a dificuldade de não ser um queijo certificado, um queijo legalizado. Então, a gente tinha muita dificuldade. Vocês trabalhavam na informalidade. Na informalidade. Então, tipo assim, se a vigilância passava no estabelecimento, jogava fora. Então, era onde que vinha a insegurança. Como que você vai viver disso se, de repente, começarem os clientes e jogarem tudo fora os queixos, né? E aí, quando nós casamos em 2009, 2007, me desculpa, nós começamos a correr atrás da lei, né? Buscar essa lei, se existia uma lei, o que poderia ser feito pra que nós saíssemos dessa informalidade. E em 2007, fomos correndo atrás, conversando e tal. Só em 2000, deixa eu ver, 5 anos depois, nós conseguimos a certificação. Fomos a primeira queijaria de Itua, Teurucinho. Porque foi aprovado na Câmara. Sim, houve uma votação. Um projeto para a criação do serviço. Para a criação da lei. Do serviço de inspeção municipal. Municipal, isso. Que é o primeiro degrau ali pra regularização. Você pode comprar um queijo que tenha essa certificação tranquilamente. Porque ela segue todas as exigências necessárias pra ter um produto de qualidade, né? Que hoje a gente tem que ter um pouco de consciência, né? Ah, eu compro aquele queijo cheio de furinho, não sei o que, na feira. Meu, não é recomendável. Porque você não sabe de onde veio esse queijo, como que ele foi feito. Então, hoje, existem muitas doenças que a gente desconhece. E uma das doenças, por exemplo, tem muitas pessoas que falavam assim. Ah, eu gosto de tomar leite na teta da vaca, pegar a caneca lá, tal. Mas, agora a gente sabe que muitos homens se tornaram infértil. Por quê? Por causa que tomavam leite sem ser pasteurizado. E aderiram à brucellose, que é uma doença que passa pro ser humano. Então, tem até um casal amigo nosso, que é um senhor já de ano. Ele nunca pode ter filho, mas a vida inteira dele tomava leite na teta da vaca. Então, olha só. Sem estar pasteurizado, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que começar a valorizar o produto local certificado. Por quê? Porque é uma luta muito grande pra você conseguir chegar até isso. Então, valorizem, porque a gente quer fazer o melhor pro consumidor. E o certificado é uma garantia de qualidade, né? Sim, a gente tem análise, a gente tem laboratório, a gente tem veterinário que nos acompanha no nosso laticínio, nutricionista que acompanha todos os processos, né? Então, mesmo sendo uma empresa pequena, ela vai seguindo todas as existências. E a vantagem disso é que a pessoa que é pequena, ela pode crescer, mas ela tem que começar fazendo as coisas certas. regularizando, né? Lá no comecinho, quando vocês estavam ainda na informalidade, que tipo de queijo vocês produziam? Nós fazíamos o queijo minas frescal, que hoje, até hoje, as pessoas falam assim, meu, nunca comi um queijo igual de vocês, né? Então, assim, e isso vem desde o início, quando o Rodrigo fez um curso de queijo, e o instrutor dele falou, olha, o diferencial de vocês, mesmo fazendo pouco, faça com um leite pasteurizado, vocês vão saber a diferença disso. E eu acho que é justo o que ele falou, porque até hoje, as pessoas que conhecem o nosso produto falam, meu, o queijinho de vocês, não dá pra explicar, é muito bom. Então, assim, graças a Deus, a gente tá fazendo bem feito. E, Fernanda, também lá naquele comecinho, eu fiquei sabendo que você entregava os queijinhos de bicicleta? Sim, sim, nós compramos uma bicicleta usada, e aí eu ia entregar no Deste, ou na abezinha da rua de baixo e tal, de bicicleta, numa bandejinha. E depois, caminhando aí mais pra formalidade, depois do SIM, vocês também conquistaram o SISB, né? Isso, o SISB. Que é um outro selo. Sim, sim, o SISB, ele nos dá a oportunidade pra nós vendermos nosso produto em todo o território nacional. É um selo de importância nacional. Sim, e sem contar que nós fomos a primeira queijaria do estado de São Paulo a ter esse certificado. Nós fomos referência pra vários outros fiscais, outras cidades que vinham nos conhecer pra ter nós como um modelo, né? Pra que eles pudessem implementar nas cidades dele. Inclusive, os selos aparecem no rótulo, né? Sim, os dois selos. É obrigatório aparecer. É obrigatório, é obrigatório. Inclusive, o selo SIM tá lá, 001. É o primeiro. Ah, é o primeiro. À medida que vocês foram aumentando, crescendo em formalidade, né? Vocês foram crescendo também na parte física ali da queijaria, né? Sim, sim, sim. Foram agregando espaços. Sim, sim. Conta pra gente. Porque quando vocês começaram, pelo que eu tô sabendo, vocês moravam, tinha uma loja na frente e uma queijaria atrás. Era bem assim, a gente tinha recém-casado, ainda tinha lojinha de roupa. E aí tinha lojinha de roupa na frente, no meio era a nossa casa e o fundo era o tachinho lá de queijo que a gente fazia. E aí hoje, graças a Deus, a gente estamos com mais ou menos uns 800 metros quadrados na área total, né? Da nossa queijaria. contando com o novo espaço que nós estamos aguardando para a liberação, da ampliação da fábrica. E nós, graças a Deus, a gente vem crescendo, o espaço tá muito legal. Então, assim, puxa, é muito gratificante. E essa ampliação que vocês estão fazendo lá deve ficar pronta até? É, nós estamos aguardando as autorizações da auditoria dos fiscais, ver se precisa fazer alguma coisa, mas a gente seguiu o máximo que nós sabíamos, né? Mas acreditamos que até dezembro a gente consegue estar na fábrica nova. E essa ampliação vai possibilitar vocês produzirem quanto mais do que hoje? Quanto é a produção de hoje e quanto vocês conseguem ampliar? Hoje nós produzimos 100 mil litros de leite por mês. Hoje nós temos um total de 17 produtores locais aí da região que a gente coleta o leite de ar e a estimativa mental mais 30%. Mais 30%? Muito bom, hein? É. É o sonho. E quantos clientes vocês têm? Olha, nós temos hoje clientes no atacado em torno de uns 195 clientes. E como que acontece então essa produção do queijo, né? Vamos explicar aqui para o pessoal do lado a lado, né? Sim. Desde lá da coleta junto ao campo, né? O produtor lá, rural, até a embalagem. Sim, nós temos o motorista, né? Nós temos o nosso caminhão tanque, que faz a coleta diária nos produtores da região. Então, assim, quando ele chega na propriedade, a primeira coisa que ele faz é analisar se aquele leite está próprio para ser transportado. Depois que ele viu que está, ele carrega no caminhão, traz uma amostra desse leite que vai para o nosso laboratório, né? A moça faz todas as análises necessárias. E mediante essa análise, aí sim o leite é colocado no nosso tanque de resfriamento. Após isso, aí ele é passado pelo processo de pasteurização do leite, que é onde você mata todas as bactérias, tanto boas ou ruins, que o leite tem, né? E aí ele passa por essa tubulação de inox, tudo chegando no tanque. Pronto, dali, na temperatura correta, sendo coalhado e depois fazendo todo o processo do queijo até informar e colocar na câmera fria. No final é que embala? É, não, primeiro você faz, você põe nas forminhas, tudo, põe para refrigerar. Aí ele vai ficar de um dia para o outro, no outro dia que você vai pegar, embalar tudo, rotular tudo e aí está pronto para sair, para a venda. Inclusive, quem for até a queijaria lá na Caetano Rugeri vai poder ver essa produção, né? Sim, sim, sim. Fala um pouquinho lá do espaço. É, esse foi um espaço que nós idealizamos, né, Rodrigo e eu, que nós queríamos oferecer um conforto melhor para o cliente, porque nós estávamos num espacinho bem pequenininho, né, apertadinho, então a gente sempre tinha aquele sonho de trazer, porque assim, o nosso sucesso só é sucesso porque tem pessoas que acreditaram na gente e gostam do nosso produto. Então, daí nós fizemos um espaço muito bacana, bem rústico, bem legal e aí a pessoa quando for lá na nossa queijaria, ela, sempre Rodrigo e eu estamos lá, então se quiserem tirar dúvidas, se quiserem conversar, estamos sempre lá, é só mandar chamar a gente, às vezes nós estamos no escritório, mas lá está um espaço muito bonitinho, a gente tem uma vitrine onde as pessoas ficam encantadas, você queria ser um ratinho para estar lá dentro de tanto queijo que tem. E também ao lado tem um espaço onde tem um vidro que você vê todo o processo da fábrica. Quantos funcionários você tem trabalhando lá? Hoje nós estamos num total de 20 colaboradores. 20? Isso. E Fernanda, além de poder ver a produção lá do leite, a pessoa pode tomar um café da manhã lá, né? Com certeza, e pode tomar um verdadeiro leite. Ah, beleza. O leite da vaca lá, que lá não é de leite de caixinho, o pessoal gosta bastante porque existe a diferença, né? O leite que é da, o leite, vamos falar assim, o leite natura e o leite de caixinho. Então assim, quem quiser ter essa experiência, sinta-se à vontade de ir lá. Lá também nós temos pão de queijo, nós temos pão na chapa, temos bastante coisinha bacana lá, para não menos, dá para se deliciar um pouco. Muito bom, hein? Eu contei para você que meu avô era leiteiro. Verdade. Estou adorando essa conversa. Que bom, que bom. Adoro o leite também. Que legal. Qual é o tipo de queijo que você prefere? Eu, antes de casar com o Rodrigo, eu não tinha tanta referência de queijo para mim, porque, vamos dizer assim, para o brasileiro, o principal queijo é mussarela. Mas hoje eu sou fã do parmesão. Parmesão. Eu aprendi a gostar bastante. Inclusive, vocês estiveram participando de uma exposição em Araxá, muito importante. Isso. Com o parmesão, né? Isso, é o concurso mundial do queijo. A gente competiu lá com mais de 1.300 tipos de queijo, mais de nove países, né? E, assim, essas experiências são várias para o nosso crescimento. Nós participamos, nós não ganhamos, né? Mas ganhamos, assim, experiência. Tanto é que a pessoa que ganhou o concurso, ele foi no nosso estande, né? Que a gente conversa, bate o papo com um. E tinha uma moça do Sebrae, que nós estávamos lá também a convite do Sebrae para expor. E aí, eu falei, ah, queria só trocar uma ideia com alguém que pudesse me falar sobre o meu queijo, né? Porque você não tem acesso a ninguém lá, né? Tem uns jurados, eles ficam fechados lá, degustando, só vão aparecer no outro dia lá, né? Então, aí, quando saiu com a pessoa que ganhou, a moça do Sebrae foi lá, levou ele para me apresentar, levou mais umas três, quatro pessoas. E o legal foi assim, ele provou o meu queijo, ele falou que eu tenho as características do parmesão. Então, lógico, você tem que ter uns ajustes, mas ele é uma pessoa que produz o próprio leite. Então, tipo assim, ele está em muita vantagem do que eu. Ele sabe como ele alimenta as marcas. Sim, é a alimentação que ele dá. Agora, pensa, nós temos 18 produtores, será que todos dão a mesma alimentação? Será que todos tratam da mesma forma? Então, assim, se a gente for pôr na balança, a gente está muito bem. Porque fazer um parmesão que segue várias características boas, das quais ele me falou, tendo 18 produtores, eu acho que eu estou no caminho certo. Com certeza. E é muito legal essa coisa de participar de um concurso internacional, né? Sim. Com representantes de tantos países. É muita droga de experiência. Muito. Muito válido. A gente conhece pessoas, lugares. Inclusive, eu tenho um rapaz que estava no mesmo espaço que eu, e ele é da Amazônia. E ele ganhou com o queijo manteiga. E, meu, ele teve, ele viajou 12 horas de lancha para chegar em tal lugar, para depois pegar o avião, para depois vir para a chá. Então, tipo assim, olha só o esforço desse rapaz. Foi muito médio, foi muito... Tipo, se ele ter ganhado, foi justo. Porque o esforço que ele teve, eu tiro o chapéu. Muitas vezes a gente para no caminho. E eu queria ressaltar aqui também a importância da queijaria, da existência da queijaria para todos esses produtores rurais que vocês contam para coletar o leite, né? Sim. É porque, assim, a gente fala assim, nós somos pequenos. Graças, assim, gratificante para nós. Por quê? Só que, ao mesmo tempo, a gente se sente pequeno, mas olha, são 17 produtores. São 17 famílias. Aí você fala, são 20 colaboradores. São 20 famílias. Então, nós estamos fazendo um papel social muito bacana, né? Onde a gente, pô, olha só, no início, lá em 2009, era Fernando e Rodrigo. Olha o que nós pudemos proporcionar para nós e para eles, né? Eles fazem parte da nossa história. A Bonanda não é só Rodrigo e Fernando. É Rodrigo e Fernando e todos os outros colaboradores que tanto já passaram pela queijaria e deixaram o seu grau de colaboração. E saber que a gente está sempre no sonho de crescer, de batalhar, é muito legal. Eu, tem hora que, às vezes, eu passo, vejo o meu caminhãozinho na estrada, assim, e eu falo assim, nossa, olha só, olha onde eu estou, né? Que a gente vê aquele caminhãozinho azul lá, e é muito... Para quem começou de bicicleta, né? Para buscar leite, eu buscava com um golzinho quadrado, nos tambores de 50 litros. E, às vezes, eu pegava pessoas na rua para ajudar eu a tirar o leite, o tambor do carro. Enquanto o Rodrigo trabalhava em outro setor, né, ele trabalhava na grande comando, eu ia pegando esse leite, coletando, começando a pasteurização, ainda na época era uma pasteurização lenta, e saber que hoje a gente tem onde nós estamos, né? É muito gostoso. Vai crescendo e vai levando outras pessoas junto, né? Sim, é. E hoje a gente tem o suporte de pessoas preparadas para nos dar as orientações na parte administrativa, sabe? Então, é muito gostoso. Eu fico muito feliz de saber onde a gente chegou. E, Fernanda, eu estou sabendo que teve um parmesão de itú, é isso? Sim, sim. Parmesão de itú foi uma ideia que eu estava lá em Brasília, né, num evento pelo Sebrae, né, e teve um rapaz que continha várias outras queijarias, né, certificadas. E aí eu conheci o Oswaldinho, que é do Queijo Alagoas, né, lá de Minas. E aí a gente conversando na hora do almoço e tal, daí eu falei, pô, você é de itú, você nunca pensou em fazer o parmesão de itú? Falei, rapaz, eu nunca tinha pensado nessa ideia, né? Boa ideia, vou pôr em prática. Aí cheguei em casa e falei, Rodrigo, estou conversando com o rapaz, ele falou que a gente vai fazer o parmesão de itú. Fernanda, você está doida, para com isso, você só inventa. Aí foi um, acho que foi um mês de persistência até que eu consegui fazer o parmesão, né, teve alguns errinhos, né, que a gente já está ajustando, mas nós usamos 500 litros de leite. 500 litros de leite. Para fazer 38 quilos de parmesão. E ele ficou lá um ano. Maturando. Um ano lá maturando. E nós abrimos ele na edição agora de, que foi em agosto, na Feira do Vim, lá na fábrica São Luís. Na fábrica São Luís. Isso, agora já vai virar referência. Todo ano a gente... Tradição. Vai virar tradição. Ano que vem já vai ter outro parmesão e com certeza melhor ainda. Ah, que delícia. Boa, muito bom, viu? E falando em feira, Fernanda, você foi uma das idealizadoras aí da Feira dos Amigos. A Feira dos Amigos foi uma conquista muito gostosa. Sou muito feliz de ter tido essa ideia, mas com as pessoas que acreditaram em mim, né, meus amigos. E nós fizemos a Feira dos Amigos em agosto de 2018. Foi o primeiro evento que nós fomos lá, conversamos com o Ricardo da fábrica São Luís. E a gente pediu para o senhor poder deixar a gente fazer esse teste para ver se era uma coisa que podia vir dar certo, né? E foi um sucesso, graças a Deus. Tivemos na primeira edição em torno de uns 15 participantes, né? Com vários produtos, né? E aí a gente foi indo, foi indo. Daí os próprios síndicos viram a nossa feira. A gente era uma empresa, uma feira super organizada. Tinha uniforme, tinha todo o padrão. Nós tínhamos o site, nós tínhamos o Instagram. Era muito bacana mesmo. E aí a gente foi fazendo, a gente só parou na época da pandemia mesmo, né? E depois nós não continuamos, porque na época tinha o Paulo, que também me ajudava, a Vânia. E aí eles deram mais prioridade nos negócios, eu também, né? Mas foi uma feira que deu muita oportunidade para muitas pessoas que tinham produtos muito bons, né? Então eles foram sendo conhecidos no melhor lugar, nos condomínios da cidade, né? Então foi muito gostosa essa fase que nós passamos. Agora, Fernanda, tirando o Rodrigo e a queijaria Bonani, conta pra gente uma coisa ou um lugar que você ama em Itu. Olha, eu sou meio suspeita, mas um lugar que eu adoro muito, que eu adoro estar lá às vezes, não vou com tanta frequência, mas um lugar que me deixa muito feliz é a fábrica São Luís. Eu acho que ela faz parte da nossa história agora, viu? É um lugar lindo mesmo, né? Sim, tem toda a história, né? Tem, sem imaginar aquele túnel, né? Eu acho que eu gosto disso, eu gosto dessas coisas antigas, dessas histórias. Às vezes a gente fica analisando como que foi lá, né? Imagina, tanto é que levaram não sei quanto tempo pra trazer a máquina de vapor, né? Pra lá. Então, assim, é um lugar que eu gosto muito, é um ambiente que eu me sinto muito em casa. E a Sofia e o Ricardo preservam muito o lugar, a história, né? Não, o Ricardo e a Sofia são gente sensacionais, nossa, são... E o Ricardo, toda vez que eu falo, Ricardo, eu tô precisando pensar em fazer... Não, não, vou embora, vou embora. Então ele é uma pessoa que... Parceiraça mesmo. Eles já estiveram aqui no Lado a Lado, contando sobre a fábrica. Foi muito legal mesmo. Nossa, gente finíssima, gosto muito deles. Bom, Fernanda, nós estamos terminando. Eu queria que você deixasse um convite pro nosso público estar lá na Queijaria Bonani. Sim, sim. Conhecer o Empório, tomar um café da manhã. Né? Pra você falar também os horários de funcionamento. Por favor. Sim, sim. A nossa queijaria tá lá na Caetano UGL, 2538, em frente a Baterias Única. Então será um prazer enorme receber vocês. Vocês vão conhecer a nossa fábrica. É um lugar, assim, super aconchegante, bem rústico, sabe? Então, assim, eu me sinto em casa, suspeita de falar. Mas eu acredito que quem vai lá vai sentir todo o carinho que nós aplicamos lá, sabe? Porque é a nossa história, a nossa vida ali, sabe? Então, assim, tudo que nós temos, agradecendo principalmente a Deus, que nos deu a sabedoria de colocar em prática o que Deus proporcionou pro Rodrigo de conhecimento. Porque eu falo assim, o Rodrigo é um rapaz que não gosta de estudar, né? Tanto é que ele não terminou, nem o colegial, mas o conhecimento que o Rodrigo tem na área de queijo é uma coisa que não dá pra explicar pra uma pessoa que não estudou. É engraçado que, assim, só dele sentir o cheiro do leite, dele ver, ele já sabe o que tá acontecendo. Então, assim, eu falo, o sangue do seu tinha que ser branco, não tinha que ser vermelho. Mas, gente, espero vocês, viu? Quando a gente faz o que gosta, quando a gente faz o que ama, a gente daí não tem preguiça de estudar daquele setor, daquilo que você ama, né? Não, é impressionante, porque a parte técnica, a parte que ele começa a falar de microbiologia, eu falo assim, caraca, ele não gosta de estudar, ele entende tudo isso. Ele tá de parabéns. E os endereços digitais? Nós temos o nosso Instagram, queijaria Bonani, e o Facebook também, queijaria Bonani. Temos o nosso site, queijaria Bonani.com.br Fernanda, eu quero agradecer a sua presença aqui, parabenizar por esse sucesso da Queijaria Bonani. Obrigada, eu. E todo esse esforço que vocês colocaram ali naquela empresa. Eu só tenho a agradecer e fico muito feliz de você, como se diz assim, querer conhecer a nossa história, né? Então, o trabalho nosso é esse, mostrar que nós estamos lutando pra fazer um produto muito bom, estamos com projetos de desenvolver outros produtos, né? E estamos aí na caminhada. Fico muito feliz mesmo pelo convite. Obrigada, viu Fernanda? Imagina, eu que agradeço, viu? Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pelo YouTube ou pelo Spotify. Semana que vem eu tô de volta. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. 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 Obrigado.